Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua gargalhada Tranca-ru apareceu É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o darado da sua gargalhada Quem tem pé e tranca a rua é só pedir que ele dá É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o darado da sua gargalhada Quem tem pé e tranca a rua é só pedir que ele dá Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua gargalhada Tranca-ru apareceu É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o darado da sua gargalhada Quem tem pé e tranca a rua é só pedir que ele dá É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o darado da sua gargalhada Quem tem pé e tranca a rua é só pedir que ele dá É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o darado da sua gargalhada Quem tem pé e tranca a rua é só pedir que ele dá Deu meia-noite, a lua se escondeu Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua gargalhada E tranca a rua apareceu É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o darado da sua gargalhada Quem tem pé e tranca a rua é só pedir que ele dá É Larue, Larue, Larue É Mojubá, Mojubá, é Mojubá É Mojubá